A Motorola aumentou a tela e manteve a mesma carga do Moto G5S para o Moto G6. Até agora, nossos testes com dispositivos atualizados para o Android Oreo mostraram redução na autonomia. Será que a Motorola consegue ir contra a maré e oferecer autonomia melhor ou pelo menos igual a do G5S em seu novo intermediário? Vem comigo para a gente descobrir. E vamos começar com a recarga, usando o carregador padrão que vem na caixa que tem as mesmas especificações do Turbo Power que acompanha outros dispositivos da Motorola com esse recurso. São 15 watts de potência para oferecer uma carga rápida. E, de fato, temos um bom tempo para levar a carga do Moto G6 de 0 a 100%. O dispositivo chegou 82% depois de uma hora e completou a carga toda em 1 hora e 37 minutos na tomada. Esse é um dos 20 melhores tempos que temos registro aqui na nossa bancada. E só não supera tempos de recarga do Moto Z, Z2 Force e G5S, entre outros modelos da Motorola. Agora vamos para os testes específicos de uso. Começando com a reprodução de vídeos, que é realizada com o arquivo Full HD e no App MX Player. O brilho da tela é calibrado para 200 lux em imagem branca, com a ajuda de um luxímetro. E a reprodução de vídeos no Moto G6 totalizou apenas 8 horas e 40 minutos, um tempo bem baixo sendo um dos piores que temos registro aqui no TudoCelular. Nosso segundo teste de uso é o de gravação de vídeos. O brilho da tela é mantido e usamos o app de câmera padrão do aparelho, gravando em Full HD. E aqui não durou muito tempo. Depois de 4 horas e 26 minutos, o aparelho se recusou a continuar a gravação por ter menos de 5% de carga. E o nosso teste mais longo de chamadas de voz é realizado nas mesmas condições dos outros dois. Brilho em 200 lux em imagem branca e todas as conexões mantidas no padrão de fábrica. No caso do Moto G6, isso inclui o Bluetooth ativado, mas eu verifiquei que sem conversar com outro dispositivo esse recurso não consome quase nenhuma carga. Enfim, depois de longas 19 horas e 25 minutos, o G6 desligou sem carga. Um tempo bom, que pouco mais de 30 outros dispositivos ultrapassaram aqui na nossa bancada. Agora é um dos testes mais curtos, que raramente dura mais tempo que a gravação de vídeos, as videochamadas. Depois que o Skype mudou a interface, esse teste tem durado menos tempo. Mas também a qualidade das chamadas parece estar um pouco melhor, e menos instável. Bom, o Moto G6 ficou 4 horas e 34 minutos em videoconferência no Skype. Curiosamente, um dos aparelhos que durou mais nesse teste que na gravação de vídeo. Mas o tempo não é bom, e já derruba o intermediário da Motorola para metade de baixo do nosso ranking em videochamadas, com mais de 60 outros aparelhos atingindo tempos melhores. Aliás, espero que você tenha lembrado de deixar sua curtida aqui nesse vídeo. É fácil e rápido, nem precisa pausar para isso. E para o nosso último teste, apelamos para a ferramenta GameBench, usada também no teste de desempenho. Aqueles 15 minutos de jogatina em cada título serve para termos uma média de autonomia. Aqui, não consideramos o tempo do PUBG, pois isso afetaria muito o nosso ranking, que considera os outros 6 títulos desde o começo. Seja como for, os tempos de Asphalt 8, Flash Royale, Injustice 2, Modern Combat 5 e Subway Surfers e Vainglory apontaram uma média de 7 horas e 48 minutos de jogatina no Moto G6. Tempo esse que deixaria o intermediário entre os 10 melhores de nossos registros, entre pouco mais de 50 aparelhos que testamos desde que passamos a considerar esse quesito. O Moto G6 alternou tempos bons e tempos ruins nos testes específicos de uso da bateria. Curiosamente, o uso em jogos teve boa média, ficando próximo do tempo de reprodução de vídeos, que foi bem ruim. Os resultados não foram muito diferentes do que vimos no antecessor, o Moto G5S. A reprodução de vídeos ficou em cerca de 2 horas a menos no G6, que teve média em jogos bem mais alta. Enfim, a real autonomia de um dia de uso está na nossa estimulação, que você confere em nosso site. O link está aqui na descrição e também no card que pulou aí no topo da sua tela. E não esquece de seguir o canal do TudoCelular para não perder nossos próximos vídeos. Ainda temos testes com o Moto G6 Plus e G6 Play, além de comparativo de fotos e tela do G6 contra alguns concorrentes. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.